Poveda recebeu, bateu de perna esquerda e gol! Poveda gol! Gol! Vibra na soma e ela quer gol do Leão! Poveda! O gol foi marcado aos 5 minutos, 4 minutos depois, ele recebeu perna esquerda cruz, ficou cruzado no canto baixo direito do goleiro Everton que não pôde fazer nada, abre o placar, o Havaí no Eduardo Zeferino Thiago, Balneário Camboriú também é nossa, o Havaí 0 barra! Uma excelente jogada do Havaí ali, o Poveda com um poder de finalização incrível aí, que fazia tempo que eu não via, né? É uma bela de uma jogada aí e espero que o Havaí consiga manter agora essa vantagem inicial aí por um bom período e quem sabe até chegar ao segundo gol aí logo na sequência, aproveitar esse momento de fragilidade aí do Barra. Meu caro Lucas Silveira, abre o placar, bola pela esquerda e o Poveda mostrando que é artilheira, que é a artilharia da competição. É, a gente tinha muita... quando veio pra cá era um jogador que a gente tinha muita esperança, né? Que conseguisse repetir a quantidade de gols que ele fez antes. Ano passado não conseguiu, esse ano já é o quarto gol dele no campeonato, né? Fez dois no clássico, um no primeiro e mais um hoje. Vamos torcer pra que continue aí nessa fase artilheira do Poveda e que ele mostre a que veio, né?